Música Khabib no mar, Gomedov Olha o menino aí Epa, farra aí Olha Focinho Serra, olha a cabeça desse cachorro Olha a cabeça desse fome Olha, olha Olha a dobrinha das patinhas Ih, papai Ih, Khabib Erro Khabib Khabib É, papai Paca curta, grossa, bem compacta Padrão Ferrari E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí